Fala galera, uma boa tarde aqui Elias, diretamente de Antofagasta, Chile. Como vocês estão? Meus queridos inscritos, minha querida audiência, espero que todos estejam bem. Galera, uma boa tarde. Eu estou falando aqui com vocês porque eu estou desacreditado numa notícia que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu estava lendo de um jornal aqui do Chile. Dê uma lida nessa matéria aqui, dá uma olhada nessa matéria. Sim, vocês estão lendo isso. O Chile, para esse mês e o próximo mês, estão esperando receber um mínimo de 10 mil visitantes vindos da China. Oi? Peraí. O mundo inteiro está tentando restringir a entrada de chineses e as viagens para a China devido ao surto do coronavírus e a sua mutação que houve desde a cidade de Wuhan. E aí o Chile talvez receba 10 mil pessoas, no mínimo, vindas da China para fazer turismo nessas férias aqui no Chile? Peraí. O senhor Sebastião Pinheiro, o que está acontecendo com o senhor? Além do senhor pegar, abandonar toda a população, os comerciantes, as pessoas que dão emprego para todo mundo, deixando que as empresas sejam aí totalmente debulhadas por comunistas aí, com essas greves em cima de greves, com esses protestos violentos, esse monte de coisa. Os cidadãos de bem não possam nem ir trabalhar direito, perdendo as suas empresas, perdendo os seus empregos, por causa que o senhor não faz nada com os protestos. E, além de tudo, deixa protestos violentos, tomarem conta das ruas, ora sim, ora não e ora sempre. E, fora disso, tirou também todo o respaldo policial contra qualquer tipo de reação, deixando as cidades a esmo sem nenhuma proteção policial. Oi? Como que é, Sebastião Pinheiro? Você está maluco? Você está louco? E as pessoas que vivem aqui no Chile, e os chilenos também. Não só as pessoas que vivem aqui, mas eu acho que você tem aí pelo menos 19 milhões de vidas na sua mão para você se preocupar, não é mesmo? Que loucura é essa, Sebastião Pinheiro? Então, assim, além de você não fazer nada para parar esses protestos, além de você não entrar em nenhum tipo de negociação ou lutar contra esses protestos violentos que somente tem como intenção implantar o comunismo ou o socialismo aqui no Chile, você ainda vai aceitar 10 mil chineses sem nenhum tipo de restrição aqui andando? Imagina 10 mil chineses andando pelo Chile como turistas, tendo contato direto com um monte de gente. Avião, hotéis, peixarias, locais de compra de vinho, as vinícolas, os supermercados que a gente frequenta também, esse povo tossindo, respirando, conversando, tirando foto, babando, pôr na mão no nariz, pôr na mão em fruta, pôr na mão em tudo. E aí? O que acontece com o Chile? Ah, vocês não se importam com quem mora aqui? Vocês não se importam com o que está acontecendo com o mundo? Como assim, gente? O que está acontecendo? Será que não se vê que isso é errado? Será que não se vê que esse é o momento de nós restringirmos o ingresso de pessoas oriundas da China? Não só da China, na verdade, da Ásia em geral, de entrada aqui no Chile? Sabe, gente, é extremamente perigoso, esse vírus, ele não é de brincadeira, ele já está uma pandemia perigosa em vários países, em vários países, ele pode se espalhar. E agora aqui no Chile, essa bela notícia, 10 mil pessoas são esperadas para virem aqui nessas férias de verão passar aqui no Chile. Oi? 10 mil pessoas. Se essas pessoas que vão passear, vão ter contato com outras pessoas aí, se aglomerarem ou estiverem aí em cada lugar, digamos que cada uma dessas pessoas possa ter contato com mais umas 100 pessoas no mínimo em um passeio de 10, 15 dias ou 150 pessoas, não sei. As praias do Chile estão lotadas aqui. Se você vai até a praia aqui de perto de casa, tem estrangeiro pra caramba já. Sabe, as praias assim estão lotadas de um jeito que você não imaginava no Chile antes. O balneário aqui nosso, que normalmente é tranquilo, está lotadíssimo. Os hotéis assim não tem mais lugar. Está tudo cheio. Aí agora, o governo do Chile pretende simplesmente não fazer nada? E assim, só sai a nota no jornal que se espera chegar 10 mil pessoas vindas da China? Vocês têm o que na cabeça, governo do Chile? Sabe, vocês querem condenar a população inteira à morte? Vocês podem ter certeza que, se depender de mim aqui de Antofagasta, eu vou fazer muito barulho. Esse é o meu vídeo em português. Eu vou soltar um vídeo só aqui pra região do Chile, em espanhol também, mas eu quero que o mundo saiba o que está acontecendo. O governo do Chile, além de deixar os comunistas deitarem e enrolarem, quebrando negócios, botando fogo em igreja, destruindo os lugares, pichando tudo. A minha cidade era linda. A minha cidade aqui, Antofagasta, está toda destruída. Supermercados queimados e saqueados, ruas destruídas, carros queimados, gente que perdeu a casa por causa de incêndio, farmácias sendo botadas a fogo, violência atrás de violência. E agora tem uma tal de ameaça de que pra março vai ter uma greve pior ainda, que vai sendo o dobro de violenta, que o negócio vai começar em março e só vai parar quando o Pinheira sair. Então, ou esse cara vai vestir as calças igual macho, igual o Bolsonaro faz, ou ele sai da presidência e vai entrar um comunista pra tomar conta. É simples assim, ou faça alguma coisa pelo país, faça alguma coisa pelo país. Só que além de tudo isso, a gente já sofreu esse bando de coisa aqui que está ocorrendo no Chile, agora também ainda vai entrar 10 mil chineses, 10 mil pessoas com a capacidade de serem hospedeiros do coronavírus pra cá. Oi! E todo mundo que vive aqui no Chile? E todos os chilenos em si? Ninguém vai falar nada? Vai ficar todo mundo na boa? O globalismo está tanto assim na cabeça de vocês que é só arriscar e que se dane? Está tudo legal? Não, gente, isso não está certo. Isso não está certo. Um tipo de notícia dessa daqui é extremamente alarmante e nós não podemos aceitar de maneira alguma que isso se passe aqui no Chile. É um país lindo, é um país maravilhoso, um país seguro, pelo menos era seguro pra caramba quando eu cheguei aqui. Agora parece que virou da água pro vinho. Sabe? Eu não estou reconhecendo e eu estou fazendo essa denúncia pra vocês aqui. Pode entrar 10 mil chineses aí, cara. Ou gente vindo da Ásia pra passar as férias de verão aqui no Chile. Beleza, é lindo o Chile, maravilhoso, é super turístico. Eu mesmo, eu adoraria vir aqui pro Chile sempre pra férias se eu não morasse aqui já. Só que o negócio é o seguinte, tem que ter noção. Não pode aceitar qualquer um agora. Está em época de pandemia, tem que todo mundo ser testado, tem que ver. Porque, sabe, pessoas da China, cara, ou da Ásia, agora infelizmente não dá. Não é sendo xenófobo não, é protegendo a sua vida, protegendo o seu povo. Então eu peço pra vocês aí, autoridades, que por favor falem com o governo chileno aí pra dar uma corda neles, meu. Sabe, a vida de pelo menos 19 milhões de pessoas aqui no país depende que eles tenham um pouco de noção na vida. Tá muito sem noção, tá muito sem noção. Já não basta abandonar a polícia, abandonar a gente aqui, abandonar todo mundo. A gente já não tem mais nem polícia. Antigamente você via um policial em cada esquina do Chile. Agora você vê aí a polícia toda reprimida, tudo. Comunista bagunçando todas as madrugadas, tomando conta das ruas. Aí agora, chineses também, mano. Ah, pelo amor de Deus, né? Vamos ter um pouco de noção, vamos ter um pouco de amor pelas pessoas que estão morando no país e pelas pessoas que são do país original, né? Afinal, todo mundo aqui trabalha pra fazer um Chile melhor. Eu peço a vocês, por favor, façam com que as autoridades entrem em contato com o governo chileno e vejam se eles não podem impedir desse absurdo a mais acontecer. Porque, infelizmente, a nossa voz é muito pouco alcance, muito pouco mesmo. Então, não tem muito o que fazer. Eu vou fazer também um vídeo em espanhol, diretamente para os chilenos aqui, para eles conhecerem o que está acontecendo e levar essa informação adiante. Porque é muito, muito perigoso se esses turistas chilenos chegarem a entrar aqui no... Chineses, perdão. Chegarem a entrar aqui no Chile e andarem livremente sem nenhum tipo de restrição. Eu acho que é errado esse tipo de coisa acontecer agora. Porque pode pôr a vida de todos nós em grave, grave risco. Esse foi o meu segundo vídeo. Talvez eu faça um terceiro vídeo mais à tarde, ou se não, pelo menos uma live para a gente bater um papo. E a gente vai conversando, beleza? Não se esqueçam de, por favor, se inscreverem no canal. Ativem o sininho de notificações. Comentem, compartilhem meus vídeos. Por hora é isso, galera. E Elias, out! Obrigado.